Hey, hey, pose eu limená Gale, gale, brother still zoom Go, 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 go Askê mizu no mundo Like up to DJ ou, no CD cabeça Bamba, pode limená Bamba, pode limená Bamba, pode limená Bamba, pode limená Toco ae, gaguei limená Pose eu limená Buba, pango, sou limená Tranquilo, limená Eu tenho um futebol para fazer isso Eu tenho um futebol para fazer isso Eu tenho um futebol para fazer isso 919 milho, ele é feito Eu não tenho um barco pra ser bem Eu vou ficar com uma roupa de cabeça Eu estou a ler esse jeito com a gente Eu não tenho um problema, eu não tenho um futebol Eu não tenho um futebol para pra você Vamos em um futebol, não se preocupa Cause todoumen aí desde hoje Vamos pôr até ou pôr até já Nós vamos lá 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 Vamos lá AS que vai gravar Isso vem lá Nosshot Então Dema Amém. Amém. Amém.